Ok, então. Tá, o foco da live de hoje é a gente falar sobre manutenção em máquinas, tá? Eu quero passar um pouco a bola pro Kleber e Martins pra eles poderem se apresentar, pra poder falar aí o projeto deles, né? O que que eles falam aí pro pessoal na internet hoje. Então eu acho que é bem interessante essa parte da live aqui da gente dar esse momento pra eles falarem antes de eu começar a entrevistar praticamente eles aqui e fazer perguntas a respeito desse negócio. Ok, eu vou passar a bola pra vocês aqui, fiquem à vontade pra se apresentar aí pro pessoal. Bom, eu vou deixar aqui primeiro meu pai, né? Uma pessoa mais experiente, né? Mais velha. Fala primeiro, pode falar aí, pai. Então, meu nome é Martins, né? Vim de área de empresas multinacionais, né? Trabalho com refrigeração desde 1976, né? E aí a área de sorvete eu comecei, a área de alimentos, na realidade eu trabalho com alimentos. E há 20 anos, né? Essa média aí, eu parti pra linha de sorvete, né? Trabalhei com a Kibom, algumas empresas aí. A Labasque. Então a gente acabou com montagem. Aí uns 16 anos pra cá eu comecei na linha soft, né? Linhas menores, máquinas menores. Eu trabalhava na contínua e vim pra descontínua e a soft, linha soft mesmo, né? Fechando mais na linha soft e manutenção corretiva e preventiva. Legal. Então tem bastante tempo de experiência já, mais de 40 anos aí, trabalhando com vários tipos de máquina, né? Bacana. E o Kleber tá nessa desde quando, Kleber? Eu sou técnico em química, me formei, né? Em 2004, se não me engano. Depois eu ingressei em engenharia química e me formei em 2012. E aí eu entrei pra gerenciar projetos na engenharia já no estágio. Ah, legal. Aí primeiro foi pra indústria papel e celulose, mas como analista de laboratório, eu trabalhei principalmente em cosmético e alimentos. Sempre fui da área dessas duas indústrias. Eu trabalhei multinacional e também nacional. Que legal. Depois que eu fui pra engenharia, aí eu comecei a fazer projetos, né? Gerenciar projetos. Hoje eu gerenciei mais de 100 milhões em projetos. Pra Procter, pra Unilever, participei de um projeto muito grande, de 18 milhões na Unilever da Kibon. Gerenciei toda a... o upgrade, né? Da linha da Kibon, das quatro linhas lá. E também participei de alguns projetos de 32 a 35 milhões de reais no Santander, né? Trabalhando dentro do Santander mesmo. E algumas empresas como Procter, Nivea, também fiz projetos, né? Gerenciei os projetos, né? Desde a concepção até a entrega startup. E aí nos últimos quatro anos criamos essa empresa que é o Mundo Gelato, né? E com a minha experiência, CRQ ativo, tudo, né? Eu desenvolvi o lubrificante pra máquina de sorvete. E agora também entramos, né? Faz dois meses que nós entramos com a base pro sorvete, né? Que é o chocolate e bonilha. Interessante. Então essa é um pouquinho a trajetória nossa aí, né? É, bacana. Bastante tempo de mercado, já vi um pouquinho de tudo, né? Exatamente. Show de bola. Embalagem, química, alimento, cosmético, refrigeração, tá tudo na veia nossa aqui. Ah, da hora. Legal. Então assim, o pessoal que tá aqui na live hoje, eu acredito que boa parte deles estão começando, né? Ou uma galera que até começou, mas ainda tem algumas dificuldades, tem coisas pra saber a respeito das máquinas. Como cuidar da máquina, como escolher uma máquina, né? O que o pessoal precisa se atentar. Então eu preparei algumas perguntinhas aqui que eu queria jogar pra vocês. E aí vocês falam um pouquinho aí a respeito, dão um esclarecimento aqui pra gente. Eu também sou um pouco leigo nessa parte do sorvete expresso, tá? Sei que é o know-how de vocês estar aí nas máquinas de expresso. Então eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho aí dessa experiência que vocês têm nesse segmento. Tá, e a primeira pergunta que eu tenho aqui, acho que é uma das que vocês mais recebem, né? Sobre máquina com bomba e máquina sem bomba. Explica um pouquinho da diferença dessas duas aí pro pessoal. Tá, primeiro assim, eu quero esclarecer um ponto muito importante. Hoje no mercado existe máquina de sorvete expresso de três tipos, né? A primeira é com dosagem de ar, com forma de dosador na máquina. A seguinte, dosa uma porcentagem, que meu pai vai explicar. Tá, outra é uma injeção de ar, que é um equipamento interno na máquina, que dosa um pouco mais que o dosador. Meu pai também vai explicar. E aí o terceiro, que é a bomba, que também dosa uma injeção de ar bem maior. E aí meu pai também vai explicar agora, né? Então no mercado você encontra esses três tipos de máquina, tá? Com dosador, injeção de ar e com bomba de ar. Entendi. Então vamos lá. A máquina com, vamos falar assim, com dosador, né? Então ela vai descer nível e vai acrescentar média de 10% de ar na cauda. O que esse ar vai fazer? Ele vai airar a cauda pra ela poder ficar mais leve, mais suave, como o próprio nome diz, né? Soft, tá? Aí a injeção de ar, incorporação de ar, que é através de uma bomba particular, que coloca separado, ela chega em torno de 15% a 20%. Quer dizer, já aumenta um pouquinho mais. Aí dá pra airar melhor, né? Dá pra dar uma qualidade um pouquinho melhor no sorvete. Entendi. Já a bomba, existe bomba de pistão e existe bomba de engrenagem, né? Então essas duas, a de pistão dá uma média de 50%. Olha a diferença, já é bem maior. Sim, sim. E a de engrenagem atinge uns 40%. Chega a atingir também, às vezes, 45%, mas não passa disso, né? Então você vai ter uma qualidade maior no sorvete. Pra entrada de ar, pra ele ficar mais leve. Porém, você também tem que ter a base com qualidade, né? Porque tem que ter a base que aceita essa porcentagem de ar. Entendi. Então, quanto mais ar a gente coloca no sorvete, menor é a sensação de sabor que a gente tem nele? Seria mais ou menos isso? É isso, tem que saborizar mais, colocar mais açúcar, né? O açúcar que vai dar aquela explosão, né? Então tem que fazer a calda mais balanceada para a bomba. Entendi. Então, a base que você usa pra fazer, então, ela tem uma parte muito importante aí. Se ela não tiver qualidade, a gente tiver muito ar no sorvete, a gente praticamente não vai sentir gosto de nada. Não vai sentir gosto de nada e você não vai conseguir trabalhar. Porque ela começa a estourar. Ela começa a estourar, estourar, você não consegue fazer casquinha. Então, não é só injetar ar lá pra aumentar o volume do sorvete, não. Tem que ter uma base de qualidade também. Então, tem uma base de qualidade também pra você poder fazer essa ereção aí. Entendi. Legal. Então, essa é a diferença das máquinas aí. Na verdade, Anderson, até a base nossa é uma inovação do mercado, que a gente deixou ela no ponto, pra quem não tem nenhum tipo de injeção de ar, até quem tá colocando bastante ar, que é no caso da bomba. Isso. Entendi. E máquinas com bomba geralmente é franquias que usam, né? Exato. Porque você tem um rendimento maior de calda, né? Entendi. Então, a pessoa consegue produzir mais sorvetes com menos calda base. Exato. Isso reduz o custo, né? O pessoal fala assim, mas a bomba dá muito trabalho, você dá as contas, o custo dela, mas a compensação você tem 40%, é uma margem muito alta em relação ao produto, né? Porque o produto não é muito barato, a calda. Então, você imagina se é 40% durante o dia, ela se pagou durante um mês, duas, três vezes a bomba. Com certeza. Bom, vale a pena investir em bomba, vale a pena mesmo. Entendi. E uma máquina com bomba, ela é provavelmente mais cara do que uma sem bomba, então? Exatamente, é um pouco mais caro, porque o kit de bomba é um pouco mais caro, né? Entendi. Então, do que a injeção, né? Porque hoje está inovando bastante as máquinas soft, né? Hoje nós temos cilindros injetados, né? Que ajudam a refrigeração, aí ajuda justamente a injeção. Hoje está colocando injeção direta no cilindro. Então, eles estão modernizando um pouquinho para que esse ar continue no cilindro. Não é simplesmente pegar lá em cima e colocar ar e boa, não é assim não. Entendi. O ar tem que segurar na cauda, tem que ficar lá quando ela para, né? Ele não vai perder ele. Entendi, que interessante. É, bastante coisa que a gente precisa saber também na hora de escolher a máquina, né? Porque comprando uma máquina com bomba, então, pelo que deu a entender, ela ao longo prazo é mais vantajoso, porque eu aumento, então, o valor que eu vou poder vender o meu sorvete também, né? O valor que eu vou ganhar com isso. Legal. Isso. Então, já que a gente está falando aí de produção, né? Vamos cair para outra pergunta aqui agora, que é como que eu sei, né? Se a máquina vai atender a minha demanda ou não. No caso, assim, a gente tem, vamos dar um exemplo aqui. Tem lá um ponto que tem X movimento diário, lá, estou no supermercado, tem, sei lá, mil pessoas por dia, lá. Na hora de eu escolher a máquina, o que eu preciso ver nessa máquina para saber se ela vai suprir essa minha demanda? Porque eu vejo que tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Compram uma máquina e depois tem problema da máquina não dar conta de atender a demanda por contas técnicos ali da máquina, né? Inclusive, acho que esse fator da bomba aí pode influenciar alguma coisa. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, como que a gente sabe se aquela máquina que a gente está investigando ali vai atender a nossa demanda ou não? Bom, primeiro, Anderson, né, nesse quesito, assim, vale a pena lembrá-los, né, da máquina, que toda máquina, não importa se é pequena a produção ou é a produção grande, ela tem um X time de recuperação de refrigeração. Entendi. Então, tem muitas pessoas que procuram a gente e falam assim, ah, minha máquina não dá conta por causa disso, mas, por exemplo, se você compra uma máquina para fazer casquinha, no seu ponto tem casquinha e milkshake, milkshake tira muito mais sorvete que uma casquinha. Então, ela tem uma demanda para se recuperar e porque você está tirando um X quantidade de produto do cilindro e aí vai entrar outra cauda que vai começar o processo de novo de refrigeração do sorvete. Então, no primeiro momento, no primeiro momento, toda máquina tem esse momento de timing, tá? E agora eu vou pedir para o meu pai acrescentar aí, falando um pouco mais das máquinas aí. Então, vamos lá. Então, as máquinas, o que acontece? Hoje aí tem 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, 60, 80 quilos, fora. Então, é lógico, quando o Kleber falou, se você está fazendo milkshake, uma máquina de 20 quilos não vai te atender, não vai conseguir atender. Por quê? Você vai tirar 20 quilos por hora. De repente, em uma hora você vendeu 10 milkshakes de 500 ml, você já acabou com a máquina. Você não tem reposição, né? Aí a pessoa, a máquina é ruim, a máquina não funciona. É que você não está com a máquina qualificada que você projetou para a sua loja, né? E aí você falou, eu tive, para dar um exemplo, né? Nós fizemos um projeto lá no terminal, em São Paulo. Então, o Fórmula A calculou, quase 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, quer dizer, por dia. Bastante gente. Muita gente. Se você... 60 mil pessoas. Ah, perdão. 160 mil pessoas, desculpa. Continuou sendo muita gente. É, continua ainda sendo, né? 160 mil. Então, você calcular 3%, 2% da conversão, dá mil e do cacetado, né? 2, 3 mil pessoas comprando o seu leite, né? Então, nós desenvolvemos uma máquina para que atenda a essa loja. Colocamos 12 compressores, 1 por cilindro, tal, tal, tal. Hoje ele está lá, milkshake, açaí, vendendo e está atendendo a demanda dele, por enquanto, né? Porque a hora que acabar a pandemia, não sei o que vai acontecer. É, o movimento vai aumentar, né? Vai aumentar, vai aumentar. Então, isso é a perspectiva que a pessoa tem que fazer. Ele não pode comprar uma máquina que lá o vizinho tem. De repente, o vizinho lá vende 80 casquinhas, 100 por dia, para ele estar bom. Então, uma maquininha de 20 quilos, está ótimo. Não vai comprar uma grande, que ele vai pagar, vamos supor, de 20 mil reais, você paga 110 mil. Então, não tem necessidade para atender, né? Então, a pessoa tem que ver a demanda dele e a máquina que o Kleber falou. Então, o que você faz? Você pega lá, eu tenho 20 quilos por hora, eu divido por 60, né? Porque é 100 gramas. Então, eu vou dividir 100 gramas por 60. Então, eu vou lá achar um X a 8 segundos, né? Cada 100 gramas. Então, eu tenho 8 segundos para a produção. Então, se eu tiro 10 sorvete, então, eu vou ter mais tempo para repor. Então, é assim esse cálculo que tem que ser feito. Aí, eu tenho de 30 quilos. Eu divido 30 quilos por hora. Então, se eu tenho o milkshake, eu tirei o milkshake, eu tenho que recuperar ele. É um minuto e meio, essa média. A máquina recupera, né? Dois minutos. Então, esse é... Porque é onde a pessoa coloca, que a gente vê, né? Até a oriente, ele coloca lá, vamos supor, três meninas lá atrás fazendo o cheio. Isso acaba, arrebenta com a máquina. Você tem que trabalhar com a contínua. Nem descontínua vai aguentar o ser. Vai também chegar uma quantidade, acabou. A contínua você tem direto, né? Põe direto lá. Sim. Eu acho que a gente travou aqui. Estão me ouvindo, Kleber e Martins? Estão atirando sorvete? Voltou. Oi? Isso, voltou. Tinha dado uma travadinha, mas já voltou. Tá bom. Tá bom. Quando eu vou montar milkshake, minha internet, né? Eu tenho que ter atento para a máquina que eu preciso. Existe máquina de um bico que é própria para milkshake. Entendeu? É um pouquinho mais mole, né? Muito duro. E você tem que ter outra máquina para fazer casquinha, cascão e sundae. Então, numa situação dessa, de grande demanda, você orientaria a pessoa a ter duas máquinas ali para trabalhar com esses produtos separados. Isso. Entendi. Exato. Existe máquina de 80 quilos fora para milkshake. Só milkshake. Só milkshake. Então, se tem uma loja de milkshake, precisa ter uma máquina que vá atender essa demanda, né? Isso. Interessante. Exatamente. Legal. E a gente sabe que tem vários valores de máquina no mercado, né? A gente tem máquinas, sei lá, a partir de 10 mil até 120, 150 mil, né? Tem máquinas caras e tem as máquinas mais baratas. E eu tenho certeza que essa deve ser uma dúvida que vocês recebem todo dia, né? Posso comprar uma máquina barata? O que uma máquina de 10 mil tem de diferente de uma máquina de 100 mil? 100. Qual que é a diferença dessas duas máquinas? Porque eu acho que para quem é leigo ainda, vê essas duas máquinas como iguais. Porque o produto final está no sorvete e na casquinha. Mas eu acho que é importante entender qual que é a diferença de uma máquina de 10 mil e uma de 100 mil, que eu acredito que deva ter diferença, não só o valor, né? Não, não. Tem muita diferença. Tem diferença em capacidade, de retomada, compressores, entendeu? São totalmente diferentes. Bomba, bomba. Você pega uma máquina hoje, vamos falar 100 mil reais, você tem um compressor 3,6 HP, um por cilindro, um 7 HP. E aí contra a outra de 10, você pega um compressor de 1,6 HP. A recuperação é mais rápida, né? A operação é maior. A operação é maior. Cilindro é maior. São marcas que têm tecnologia investida nela, entendeu? Entendi. E elas não são caras mais à toa, né? O pessoal já percebeu à toa. Então, porque assim, vamos falar aqui que é o cilindro injetado, para o pessoal poder entender. Existe um cilindro que vai... O cilindro é aquele que vai a cauta e sai o sorvete pronto. A peça que o sorvete vai sair pronto na frente. Existe ali um cilindro. Existe um cilindro que é serpentinado. É uma serpentina em volta. Entendi. Aí passa ali, eles passam um... Fecham, isolam ele, para que o calor vá para dentro do sorvete. Existe o cilindro que ele é injetado. Ele é diferente, não é serpentina. O próprio gás fica na parede do inox. Então, o gelo é mais rápido em relação ao serpentina. Então, esse investimento custa dinheiro, né? Você vai fazer um cilindro desse, é caro. Não é barato para fazer. Então, eles acabam tendo essa vantagem. Então, você tem reposição maior em relação à outra menor. Não que a menor também não atenda, não é isso? Se você tem um pontinho lá que está trabalhando com pouca... Você está pegando uma experiência, né? Também, que isso é importante. Olha, eu quero ser sorveteiro, vou trabalhar com soft. Vou ver o que é isso, né? Então, você não está em investimento alto. Você começa a trabalhar aos poucos, aí vendo, gostando daquilo, né? Aí fala, então agora eu vou dar um passinho maior, vou pegar outra máquina. Para isso aqui, para isso aqui, ele vai indo para frente. Entendi. Então, o senhor recomendaria para quem está começando agora, não tem muito dinheiro, não se preocupar muito em ter que comprar um equipamento caro. Começar por um equipamento que cabe no bolso, rodar primeiro, fazer dinheiro e com o tempo melhorar. Então, Anderson, outra dica que a gente dá também é assim, entenda o seu ponto de venda, né? Eles falam PDV, né? Entenda o seu ponto de venda, entender o mínimo ali, né? Quantas pessoas estão passando ali por dia, tentar fazer uma estimativa de quantas pessoas podem comprar. Se ela está passando 10 mil pessoas, eu consigo vender para 1%? Então, eu entendi essas vendas, porque essas informações é primordial para o fabricante de máquina, entendeu? Entendi. Porque aí é onde ele vai dimensionar a máquina e também entender o que você quer vender, né? Porque você tem que ter clareza, né? Ah, eu vou vender casquinha, vou vender milkshake, vou vender... Ah, não, eu quero vender sorvete e açaí. Então, é outro tipo de máquina. Por exemplo, açaí não pode ter bomba para você vender e sair da máquina, entendeu? Entendi. Se você tem cilindros independentes, é de um jeito, você não pode jogar barra de açaí ou qualquer fruta direto na máquina. É uma base para você converter a barra de açaí para poder usar e processar dentro da máquina, é soft. Entendi. Então, tem todos esses quesitos que você tem que levantar e aí sim você vai atrás de um fabricante, né? Outra coisa que a gente recomenda também, conversou com o fabricante de máquina, verifica com quem já comprou a máquina. Tente pegar esse feedback. Olha, como que é a máquina? Está te atendendo? Como que é a pós-venda? Como que é a peça de reposições? Eu consigo comprar fácil? Consegue enviar rápido para mim? Porque hoje no mercado a gente tem até máquinas nacionais e também tem máquinas importadas que vêm para cá, né? Então, é legal você entender como é a empresa. Por mais que falassem, ah, vou comprar uma máquina, não sou franquia, não sou nada, mas pega o carro, às vezes desloca até a empresa, vai conhecer a empresa, entre em contato. Hoje é tão fácil, né? Por causa da internet. Ah, vou conversar com aquela pessoa lá. Pô, tudo bem? Então, eu estou pensando em adquirir aqui na minha cidade a máquina tal, a marca tal. Eu vi que você tem. Hoje tem grupos de diversos grupos do Facebook, de vários sorveteiros, né? Vai ter um de software ali, com certeza, porque hoje tem mais de 100 mil máquinas no Brasil. Então, é legal você sempre colher essa informação. Cuidado de comprar máquina usada. Isso aqui a gente não está recomendando hoje comprar máquina usada. Máquina nova você tem um ano de garantia. Em máquinas usadas, o que acontece? Às vezes você se surpreende e queima, por exemplo, o compressor. E o compressor já era caro. Agora, com alta do dólar, é mais caro ainda. Então, aí você paga numa máquina 10, 12 mil, vai trocar o compressor, mais mão de obra, mais gaso, mais não sei o quê. Porque é uma máquina de 20, que você compra uma máquina de 20 nova, parcelado com um ano de garantia. E tempo parado, pagando aluguel, funcionário. Exato. Então, tome cuidado quando vai comprar uma máquina usada. Vê procedência. Porque o que acontece? A gente está vendo muito isso no mercado, de já ser quarto dono da máquina. E aí, o quarto dono não sabe, conversou com o terceiro, a pessoa não sabe explicar como é o manuseio da máquina, não tem treinamento, não sabe onde comprar as peças, ou compra de marca que não tem mais no Brasil, ou compra... Então, cuidado, gente. Cuidado em comprar máquina de qualquer pessoa, máquina no mercado. Vê se tem... A empresa existe ainda, porque tem marcas que a empresa não existe. Daí, se é difícil achar peça. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Entendi. E quais são os pontos principais que o pessoal tem que ver, assim, na hora de comprar um equipamento usado? Porque esse mercado dos usados, eu acho que é difícil parar, né? O pessoal acaba optando por questões de ser mais barato, né? Mas o que o pessoal tem que... Tem que ver aí... O que você fala, assim, é isso aqui, cara. Vê isso aqui, que se isso aqui estiver ruim, não compra essa máquina. O que você falaria para essa pessoa que está nessa situação, querendo comprar uma máquina usada? O que ele tem que ver? Usada. Então, ele tem que verificar o estado da máquina. Isso já é importante. É uma pista, né? É igual escolher carro. Você olha o carro, está alinhadinho, está bonitinho. É sinal que essa pessoa se preocupa e mantém a conservação da máquina. Então, isso é um ponto importante. Você tem que ver a produção dela, se ela está realmente mandando. O que acontece? Se você lá, ela é 20 por hora, 20 quilo por hora, você vai lá, tira quatro casquinhas dela, né? Tira ali no misto, tira quatro casquinhas e vê a reposição dela. Vê quando ela vai parar novamente. Eu tirei quatro casquinhas, ela não pode passar três minutos. Se passar três minutos, essa máquina já vai dar problema. Já está desgastado, raspador, alguma coisa dessa natureza. Esse é o ponto que tem que estar olhando. Olha, seu condensador, ventilador, por dentro da máquina mesmo, está bem limpinha, bem conservadinha, bem arrumada, né? Isso é importante. O painel dela, se não está muito fuçado, muito mexido, você vai ter problema. Você vai ter, com certeza. Então, é uma coisa um pouco arriscada comprar uma máquina usada. Tem que ter bastante zelo, assim, na hora de observar todas essas peças aí, todos esses itens, né? É, porque assim, toda vez que você compra uma máquina usada, a primeira coisa que você tem que trocar é o raspador dela. Isso é a primeira coisa. Comprou, já troca? Já troca, né? A não ser que, qual é, tem uma notinha lá que trocou há pouco tempo, né? Então, o raspador é fundamental dentro da máquina, porque ela que vai raspar e vai dar a troca de gelo, troca de frio, do calor, né? Ela que vai fazer essa troca. Se ela está desgastada, aí você tem que olhar. Essa máquina não tem raspador, essa máquina não existe, e aí? Tem que fabricar um raspador. Quem fabrica? O raspador injetado, né? Você vai pagar aí dois mil reais, no mínimo, por cada raspador. Vicky, é, depende da máquina, né? Depende do que você vai fazer. O cara vai ter que produzir esse raspador pra você. É o molde que faz isso. Entendi. O raspador é o que vai dentro da máquina que fica girando pra tirar o sorvete. Exatamente. Entendi. A espátula que fala. E ele é de um material de borracha? É, policetal, né? Entendi. E é importante lubrificar essa peça? Exatamente. É importante. Ele tem uma borracha, de edação, é importante a lubrificação pra manter ele com mais tempo útil, né? Entendi. Na verdade, a gente tem que lubrificar toda a frente da máquina, né? Que a gente tem aquela frente extratora ou o portelo, onde sai o sorvete, né? Tem os pistões, tem borrachinha, tem a borrachinha que encaixa o portelo. Tem uma borrachinha também nessa espátula, caracol, que você encaixa no cilindro. E a caracol também. E a bomba também. Por que é importante você lubrificar? Primeiro, que todo esse material é borracha ou acetato ou alguma outra coisa. E aí o que acontece, né? A bomba, no caso, é o bronze interno. Esse material tem contato com o inox. E aí o inox corrói esse material. Então, se uma espátula dura, por exemplo, cinco meses, seis meses, que é o que geralmente dura, com a lubrificação vai durar oito, nove meses. A bomba, oito, nove meses, vai aumentar um pouco mais a duração. Por quê? Porque ela cria uma película protetora e ela fica na peça, porque tem uma polaridade diferente. Então, as pessoas acabam usando gordura vegetal, manteiga. Isso aí é contra a peça. Você tem uma polaridade igual com o sorvete. Então, quando passa o sorvete, leva o seu produto embora. Então, você está gastando à toa, está gastando dinheiro à toa e não está protegendo as peças. Entendeu? Entendi. Agora, quando você passa realmente o lubrificante, você está criando uma película protetora de uma camada ali, que vai sair com o sorvete? Vai, mas pouco. Bem pouca coisa vai sair. Ela vai ficar realmente na peça. Entendi. Inclusive, a gente tem até relatos de pessoas que usam o nosso lubrificante e falam, cara, eu vou lavar a máquina e continuo o lubrificante na peça lá. Então, esse é um ponto importante de vocês saberem, né? Porque, ah, não vou gastar com lubrificante, vou passar gordura vegetal, manteiga. Não vai ficar na peça. Com o ossificante. Com o ossificante. A peça tem uma temperatura. O lubrificante, ela é de acordo com o prato, tem ver essa temperatura. Tem todo um estudo por trás disso, para que realmente proteja a peça, né? E quando a gente fala de uma bomba, só a engrenagem é de 900 pau, 800 reais. A bomba completa, hoje, está em torno de 4, 5 mil reais. Então, se você gastar 4, 5 mil reais, 6, 7 meses, né? Melhor você gastar 4, 5 mil reais daqui a um ano, por exemplo. Ganha mais 3 meses, né? É importante. Então, as pessoas não falam. O sorveteiro, ele começa como um empreendedor. Mas, quando, à medida que vai crescendo, ele tem que se tornar uma parte empresário. Entender os números, fazer as contas. Que nem eu falei da máquina lá. Ah, vou comprar uma máquina usada, tá barata, tal. Faz a ponta do lápis. E se eu quebrar o compressor, quanto custa? Aí, você vai lá. Ah, custa 5 mil para fazer toda a troca, tudo. Mas, eu paguei 12, a máquina vai para 17. Tem máquina nova de 18 no mercado. Entendi. Com garantia de um ano. Com garantia de um ano. Ah, eu tenho uma bomba lá. A bomba custa 5 mil. Peraí, 5 mil. Mas, se eu prolongar a vida dela por 3 meses, ela vai produzir mais quanto sorvete? Pô, já pagou o lubrificante e estou no lucro. Então, as pessoas têm que começar a procurar fazer mais conta. E entender essa parte de manutenção. Porque a preventiva, ela é barata do que a corretiva. E, se não fosse barata, grandes empresas não tinham. Então, hoje, uma Unilever, uma Procter, eles têm plano de preventiva. Preventiva diário, semestral, mensal, anual, para ver motor, para ver esteira, para ver tanque, para ver medidores de pressão, de temperatura, para ver tudo. Então, se não fosse importante preventiva, as empresas multinacionais não iam implementar. Não iam ter pessoas especializadas nisso. Não iam ter PCM para cuidar de planejamento de manutenção. Então, a gente que é do ramo de indústria, a gente trabalha muito tempo em indústria, a gente vem com esse conceito. A gente vem com o conceito de 5S, de ISO 9000, de BPF, boas práticas de fabricação. Isso aí tem que estar na veia do sorveteiro. Principalmente boas práticas de fabricação. Com certeza. Contaminação cruzada, tem que entender. A turma fala, mas eu tenho que lavar a máquina dia sim, dia não. Tem que lavar a máquina dia sim, dia não. Principalmente se você usa calda, que já vem líquida pronta. É alto teor de gordura. A validade do Chef Life é menor. Tem que lavar. Se contaminar, e você contaminar uma pessoa, aí o problema é maior. É, com certeza. E já que a gente está falando dessa parte de cuidar do equipamento, porque é muito importante a gente saber disso, né? O que a gente faz para prevenir problema, para evitar gasto futuro, né? Que nem você mesmo disse, é mais fácil você prevenir o problema do que ter que tratar ele depois, né? Porque vai ficar muito mais caro. Então fala um pouquinho para a gente de quais cuidados o sorveteiro precisa ter ali com o equipamento para evitar aí, né? Para prevenir desses problemas técnicos. Aquilo que vocês veem que os sorveteiros costumam fazer de errado e que toda vez vocês têm que ficar, não faz isso, fulano. Faz isso aqui, né? Eu tenho certeza que vocês já devem ter aí uma listinha dessas coisas que o pessoal insiste em fazer. Então fala aqui, compartilha com o pessoal da live o que eles não podem fazer. O que eles têm que observar nessa parte aí da preventiva para evitar problema técnico. O que que acontece? É a máquina encostada na parede. Ela tem que estar em um ambiente arejado. Ela tem que obedecer a altura do condensador. O condensador é aquele que solta o ar quente lá embaixo da máquina. Se eu tenho ele 40 centímetros de comprimento, eu tenho que ter 40 centímetros afastado da parede. Então seja nos três lados, né? Atrás, um lado e outro lado. São 40 centímetros. Tá? Então isso tem que ter, né? Tem que manter o local arejado limpo, né? É importante. Tem que tomar cuidado com calma. O que eu, olha, 90% de problema nas máquinas é a cauda desbalanceada. Ah, o cara pega lá do vizinho, o cara que indicou uma cauda e põe isso, põe aquilo e faz uns negócios lá. Entendeu? Não, a cauda tem que ser balanceada. Balanceou a cauda, é 90%. Isso eu falo bem, né? Que esses dias mesmo, né? Se eu for fazer uma visita, a cliente queria vender a máquina e a loja, parar com a loja. Não porque nós desenvolvemos a cauda e que a gente, né? É isso. É só eu fui levar a cauda e falei assim, peraí, você não vai vender não. Vamos aí, vamos te orientar, alguma coisa que você está fazendo errado. Aí eu fui lá, regulei a máquina, cheguei lá e era problema de cauda. Por quê? Põe isso, põe aquilo, põe não sei o que lá, sabe? Essas caudas que vão aparecendo aí na internet. Ah, acrescenta isso, acrescenta aquilo que fica bom, né? Você pode acrescentar no 200 para não fazer, mas testa você primeiro, para você, não em público. Opa, gostou, ficou bom? Opa, legal, vamos seguir. Mas vai marcando a formulação para fazer corretamente, né? Essa mulher desistiu de vender. Já está lá hoje trabalhando, tudo contente, enviou até uma mensagem para nós, agradecendo, né? Puxa, olha, a gente não tinha essa oportunidade, tá vendo? É porque você tem que ficar, sorvete, tem que ter balanceamento. A loja tem que ser arejada. Eu não posso pegar uma máquina e colocar no sol e ela funcionar. Não é assim que funciona, ela tem uma temperatura. O gás tem uma saturação, né? O condensador tem que estar limpo, tem que estar limpinho. O condensador, cada seis meses, tem que lavar, limpar, porque você está desgastando. Ela funciona, vai funcionar a máquina. Só que a máquina, às vezes, parar em cada três minutos, ela passa para um minuto a mais, quatro. Aí você põe cada dez minutos, um minuto a mais e soma isso mensal, para ver quanto dá. Você está desgastando energia, desgastando energia, desgastando a máquina, porque o compressor está forçando mais. Por quê? Limpezinho, simples. E fala um pouco para a gente sobre essas manutenções preventivas que o próprio sorveteiro pode fazer, né? Eu acredito que tem coisas que a pessoa nem deve mexer, porque aí já precisa ter um profissional que vai poder fazer essa parte mais técnica, né? Mas eu acredito que deva ter coisas aí, manutenção simples, que o sorveteiro pode fazer no dia a dia para prevenir problemas futuros com a máquina. Fala um pouquinho para a gente de quais são essas prevenções que ele pode fazer. Primeiro, é lavar a máquina dia sim, dia não. Se for açaí todo dia, que o açaí é corrosivo, passar o lubrificante. Lavou, vai montar a máquina, lubrificante. Não tem como escapar disso, né? Vai fazer a proteção de acordo. O segundo momento, cuidado com essas coisas de ter a máquina perto de parede, né? Tem que ter essa circulação de ar, essa troca de ar. Então, além de você ter essa troca de ar, você consegue aumentar o trabalho da máquina. Você não força a máquina e outros itens internos dela. Por exemplo, o motor, né? Não força o trabalho dela. Se tiver um ambiente muito quente, refrigerar o ambiente. Não tem jeito, tem que refrigerar por causa da máquina. A máquina precisa dessa troca de calor. O segundo momento, né? Por exemplo, a cada seis meses, tem que lavar a condensadora. A condensadora, ela é impregnada de impurezas e tampa a circulação. Então, o sistema de refrigeração da máquina fica menor, fica menos eficiente. Aí, a pessoa começa a falar, ah, mas meu sorvete sai mole. Ah, já coloquei na consistência 10, na 8. Não fica mole. Por quê? Por causa, às vezes, da condensadora suja. Então, tem um período certo de fazer essa limpeza, né? Reaperto dos parafusos mensais, ali na parte elétrica. É importante, a máquina tripida bastante, na hora que está trabalhando ela, né? Então, precisa dar, de vez em quando, ali. Ah, não sei fazer, elétrica é perigoso. Desliga a máquina de energia. Às vezes, chama o eletricista no primeiro momento. Ah, me ensina aqui o que eu tenho que fazer aqui na parte elétrica. Ele vai mostrar para você, ah, putz, isso aqui é legal apertar isso aqui, isso aqui é legal apertar isso aqui e tal. E aí, você faz. Cuidado na lavagem, né? Para não jogar essa água ali, né? Na parte elétrica, né? A parte mecânica é um pouco mais simples, né? Apertar parafuso ali dentro da parte mecânica, né? Tem que tomar cuidado nas partes mais complexas, né? Fio capilar, uma parte de ligação ali dos gases, né? E sorvete sai mole. Está aumentando muito a consistência. É legal chamar um técnico para dar uma olhada, né? No gás, né? Se não está tendo vazamento, um fulhinho pequeno que não consegue ver. E aí, isso aí tem que fazer um trabalho de técnico realmente para verificar, né? E aí, tem mais alguma coisa, pai, que você pode estar passando? É, isso aí tem que estar verificando, né? A parte elétrica, principalmente, que é muito importante, o reaperto. Isso deveria ser mensal, né? Para evitar queimas de componente, né? Porque a questão é... Mas é uma componente barata, não tem problema. O problema, a questão é sua loja parada. Loja parada, que é um problema sério, né? Então, você reaperta, circulação, cuidado com a água, ficar jogando, lavar, né? Tem que saber um técnico, tem que lavar um condensador. Não pode ser ali, apesar que tem um curso, né? Não, não, não. Tem um curso para ensinar, que pode estar passando, para que o pessoal possa estar aprendendo a lidar com isso, né? Outra parte também é energia, né? Exato. Às vezes, tem muita oscilação de energia, colocar um estabilizador. A máquina tem que trabalhar no mínimo necessário dela. Então, tem que tomar cuidado muito com a energia. Energia oscilou, a máquina pode parar por segurança ou ela pode trabalhar com menos eficiência. Então, tudo isso aí é um conjunto, né? A sua preventiva não é só para você fazer a peça ficar mais com vida útil, mais longa, né? Mas também é fazer a máquina trabalhar na sua melhor performance. Entendi. Então, você está destruindo, né? Destruindo circulação de ar, né? O ciclo de sistema de refrigeração é fechado. Então, ele passa por um monte de partes de componente, expande o ar, volta a ser líquido. Então, tem tudo isso tudo. No canal nosso do YouTube tem vídeos falando sobre o sistema de refrigeração. Lá tem três vídeos, se não me engano, quatro. Falando de todas as partes do sistema de refrigeração, né? Da máquina de sorvete. Então, tudo isso aí é, além de você prevenir a máquina, aumentar a vida útil das peças e reposições, você também faz a alta performance da máquina. E tem que ter... Imagina você pegar um carro e aí você faz lá as preventivas... Tirou o carro zero. Aí fez as preventivas de acordo com o que o manual pede. Aí acabou as preventivas do manual. Você tem que fazer por conta. Aí você não faz mais. Quando você for fazer algo que deu problema, aí deu problema num monte de coisa. E aí é mais caro que o olho do peixe. Máquina de sorvete é com o carro. E se a gente dá valor num carro, por que não vai dar valor numa máquina que é nosso ganha-pão? Com certeza. Então, não compensa a gente fazer mal feito, né? Porque o prejuízo vem no longo prazo. Bem, e outra coisa. Quem faz preventiva, a corretiva fica mais barata. Entendi. E eu vi que você tocou aí nesse assunto de estabilizador de energia. Acho que esse é um tema bem interessante, porque no Brasil a gente tem essa energia que é instável praticamente em todos os estados, né? Eu vejo que o pessoal do Nordeste sofre bastante com isso aí também. Inclusive, pra máquina de sorvete na chapa, também o pessoal tem essa dificuldade aí que a máquina apresenta erros na hora de funcionar se não tiver um estabilizador de energia. Então, é obrigatório o uso do estabilizador de energia? E por que eu tenho que usar um estabilizador de energia? O estabilizador de energia, o que ele faz? Ele vai pegar a sua energia que está desablanciada e transformar ela corretamente para a máquina. Porque o estabilizador, o que é que ele? É um banco de capacitor que passa disso. O que acontece? Quando a máquina necessita de energia elétrica, não é corrente elétrica, é energia elétrica. Quando ela precisa, esse banco de capacitor vai sustentar ela. E quando você tem essa dificuldade, porque você mesmo falou, no Brasil realmente, todas as máquinas monofásicas, que é eletrônica, com placas eletrônicas, é aconselhado colocar estabilizador. Por quê? Porque a placa eletrônica, ela obedece corretamente os 10%. Ela é bem corretamente. Então, o que eu tenho 10%? 245% ela desliga e 196% ela desliga. E o compressor, ele puxa muita energia. Então, o estabilizador também tem que ver cabo, tudo isso daí. Às vezes a pessoa olha lá, porque vê uma tomadinha lá, é de 20 ampere, aí vai lá e coloca um adaptador, né? O brasileiro é bom pra isso, né? Eu tenho 20, aí eu coloco de 10 e quer que funciona. Olha a diferença, né? De 20, eu tenho 10 e eu quero que funcione. Não, aí se é a de 20, eu preciso ter cabo o suficiente, tá? Normalmente uma máquina, que nem essas de... A sua, né? Como é que fala? De serviço na chapa? De serviço na chapa. Normalmente é o compressor de 1,5 HP, né? Que eu já vi essas máquinas pequenas. Então, essas máquinas precisam obedecer a fiação, né? O que eu preciso? Eu preciso ter uma fiação de 6 milímetros, 4 milímetros, mínimo, dependendo da distância do relógio. Não adianta, 2,5 não funciona. Você com o tempo vai queimar o compressor. Porque esse compressor dessa máquina, ela puxa voltagem, não é amperagem. Então, o engenheiro vai lá, mas ela aguenta X ampere. Mas não é isso que estamos discutindo. Estamos discutindo voltagem. Ela necessita de mais voltagem na hora da partida. Porque ele tem uma partida de um pico maior em relação ao motor, né? Isso é um pouco mais complicado, mas para você entender direitinho. Sim, eu achei interessante essa parte da voltagem, né? Aí, no caso. Ela tem... Quando o motor sai da inércia lá, que ele está paradão, ele vai ligar, ela tem um pico de consumo maior ali. Ela exige maior voltagem para ela estartar. Seria isso? É, exato. Voltagem, não é a corrente. É voltagem. É diferente. É voltagem. Então, eu preciso 220. Só que o que acontece? Se eu tenho um cabo fino, algum problema, o que acontece? Na hora que o compressor vai pedir, vai chegar a 180. Aí, a placa vai mandar parar. Por isso que tem que ter o estabilizador. Mesmo que eu vou supor se está em circulação maior na loja e tal. Mesmo que eu tenha o cabo correto. Já parte do cabo correto. É necessário o cabo correto. Aí, você coloca o estabilizador. Para quê? É um banco que a máquina necessita na partida. Porque ela dá em torno de três vezes o nominal na voltagem. Então, se eu consumo lá, vamos supor, na corrente nominal, se ele é 8A ou 6A, ele vai para 18A. Você vê, vai para 18A de pico e mais a energia que é necessária. A energia tem que segurar esse pico. Só que o que acontece? Só a voltagem não segura, ela baixa. Aí, a máquina para. Então, por isso, é necessário um estabilizador. Não é transformador. A pessoa confunde as coisas. Transformador, eu transformo uma energia para X voltagem. Então, eu tenho lá 440, transforma para 380. Tem 380, transforma para 220. Ele transforma. Ele não estabiliza. O que ele recebe, ele vai transformar. Se eu vou supor, eu tenho lá 220. Eu tenho 380. Eu tenho 220 para transformar. Se eu recebo 300, ele não vai me dar 220. Ele recebeu menos. Ele transforma em menos também. Agora, o estabilizador é um banco de capacitor que acumula energia e quando a máquina necessita, esse banco atua. Por isso que o estabilizador é necessário. Então, quando a pessoa liga ele ali, ele vai já estar preparado para não deixar a máquina receber menos energia e apresentar o erro. Exatamente. Interessante. E o erro que a máquina apresenta é para proteger ela mesma, né? Exato, exato. Ele vai queimar o compressor. Porque o que acontece? Quando você tem energia de baixa corrente, de baixa voltagem, você ocorre alta amperagem. A corrente sua sobe. Aí o motor, com o tempo, deve durar 3, 5 anos. 2 anos está queimando o compressor. Entendi. É, interessante. É bom saber disso, porque eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, né? De estabilizador. Porque, quer ou não, é um valor que vai precisar ser investido. E, às vezes, a pessoa não está preparada para aquilo. Quanto custa hoje, em média, um estabilizador para uma máquina de sorvete expresso? A média está aí em torno de 1.600, essa média aí, 1.200, 1.600, que é de 5 KVA, né? Que é uma máquina monofásica, o compressor de 1,5. É 5 KVA. Aí nós temos a maior, né? Que é 10, se você vai precisar de 10 KVA, 15. Vai depender do compressor e a sua máquina que tem ali. Entendi. Então, a pessoa já tem que levar esse produto em consideração na hora de comprar a máquina, indiscutivelmente. Tem que fazer parte. É, vamos supor, eu tenho uma máquina que gasta 2,2.500 KVA, né? Que é KVA, você põe 2,5, né? 2,5 KVA. Eu preciso de 5, tá? Eu preciso do dobro da que a máquina tem capacidade. Eu não posso pôr o de 2,3, aí eu pôr o de 3, não funciona. Não. Porque ela tem corrente nominal 3 vezes o valor. Então, eu preciso suprir isso para que ela possa ter atendimento da máquina. Entendi. Então, não é só comprar um estabilizador. Tem que saber a necessidade para comprar um que tenha capacidade suficiente para suprir aí. Isso. É, o estabilizador também tem isso, né? Vamos, para elas entenderem direitinho. Eu não posso pôr ele em 3,80 e receber 220. Ele não faz isso. Ele não vai aumentar essa voltagem? Não vai aumentar nem baixar. A função dele é manter estabilizado a força que você necessita. Se eu preciso de 3,80, eu vou manter 3,80. Ela vai manter. Ela tem oscilação de, eu não lembro se é 5% da média, né? Ele tem oscilação, tá? 5% para baixo, 5% para cima. Esse é o que ele tem a capacidade. Entendi. Legal. Uma outra pergunta que eu quero trazer para vocês aqui também, que eu vejo que esse mercado de food truck, né? Cresce bastante aí, o pessoal coloca as máquinas lá dentro. Eu acredito que transportar essas máquinas precisa ter um certo cuidado, né? Não é só de qualquer jeito sair transportando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente quais cuidados a pessoa tem que ter na hora de montar aí esse food truck para transportar essa máquina da melhor forma, né? De uma forma que não vai apresentar defeito. É, nós deixamos até um vídeo sobre esse assunto, né? O que acontece? A máquina necessita de refrigeração. Eu já pego várias produturas que o cara põe a máquina lá dentro. E não pode fazer isso. Aí o cara tem uma chapa do lado, tem não sei o quê. Porque fora o calor que a máquina também está soltando no ambiente, de repente você tem lá quase 40 graus. Não dá, né? O gás satura. A gente até falou de a pessoa fazer o que acontece com o food truck. Faz uma cabininha, né? Uma... Vamos supor, empurra a máquina para fora do vento. Máquina de sorvete. É isso? Aí ela fica lá fora recebendo o vento lá, tudo direitinho. Na hora que vai embora, recolhe, fecha e trava ela com uma fita, né? Aquelas... Que é a barra, né? Que prende bem ela para não ficar balançando. Aquela cinta, né? Ela não pode ficar jogando para lá e para cá, porque daí você vai quebrar. Porque o compressor, ele não fica preso. Ele não é preso. O compressor tem que ficar solto. Por quê? O compressor, ele é solto para quando dá a partida, não travar ele. Então, ele tem que dar o balanço. Aí, se você está andando com ele, balançando para cá, para lá, para cá, para lá, vai quebrar alguma coisa, vai te dar algum prejuízo aí. Agora, se você travar a máquina, que ela fique sustentadinha, fica legal. Fica bom. Legal. Então, tem que travar bem a máquina e tomar todos esses cuidados aí que o senhor falou. Show de bola. É. Tem que pensar no sistema de refrigeração, né? A máquina, ela funciona com a troca de calor. Isso. Então, ela vai dissipar muito o ar quente. E aí, provavelmente, se você não tem um espaço para ela jogar para fora, para o ambiente, ela vai voltar a ser ar quente para a máquina. E qual seria o espaço ideal, Kleber? Assim, para a pessoa deixar... Hoje, você tem que respeitar a altura do condensador, né? O condensador tem 40 centímetros de altura. Então, você tem que deixar 40 centímetros entre os lados da máquina de ficar encostado. Entendeu? Entendi. E tem essa ventilação. Então, por exemplo, o Foge Truck, meu pai aconselhou de você fazer tipo uma portinha que você consegue jogar para baixo, para fora, dentro de uma base, né? Mota uma basezinha, vai para fora. Então, está jogando para o ambiente externo e está trocando o ar. Então, está sendo eficiente. Para uma loja que está muito quente o ambiente, entra o sistema de refrigeração da loja, né? Um desaustor ali, um deslocamento de ar. Vai ter que fazer. Ah, não. Tem várias lojas... Tem loja com várias máquinas em BH. Em BH é muito comum isso aí, principalmente essa aí. Aí, você tem que fazer um duto, né? Faz um duto, né? Não pode fazer em cotovelo, né? Porque o ar vai bater e vai voltar. Então, ela tem que fazer em curva, para que o ar bate e vai. E segue o fluxo. E aí, eu tenho um sistema de desaustão puxando lá, né? Igual de cozinha, assim, de casa, de fogão, né? Então, é... E de preferência, às vezes, com muita máquina, você montar uma torre de esfriamento lá, para trocar, né? Esse ar aí, para essas várias máquinas, porque você está com um duto, né? Interligado nas máquinas. Sim. Então, tudo isso aí é para a eficiência da máquina. Então, a pessoa tem que pensar um pouco nessa parte. Ah, eu vou montar duas, três máquinas para atender potifótre, demanda, né? Faz um duto, trocador. Ou uma câmera, uma... Iágua, lá, que eu sei o nome agora. Torre de esfriamento. Torre de esfriamento. Acabei de falar, não, esqueci. Torre de esfriamento. Então, é nesse sentido que faz com que a máquina trabalhe em alta performance. Né? Esses esquisitos. E, assim, por mais que você falar, eu vou trabalhar em dois por dois dentro de uma casa lotérica. Tem isso ali, né? Mas não encoste na parede. Respeita esses 40, 50 centímetros da parede, né? Para poder ter essa troca de ar ali, né? Porque fica quente mesmo. A máquina trabalhando, ela fica... Ela joga ar quente mesmo. Mede 52 graus, são mais 55. É bem quente, né? E se tiver num local que chega, sei lá, a 40 graus no ambiente externo, junta tudo isso aí, eu acredito que vai interferir na... Satura. Na produção também ali. A máquina, ela tem uma dificuldade em congelar? Ela diminui a produção se tiver muito calor? É, porque o gás, o que acontece? O gás refrigerante que vai na máquina, ele tem uma saturação a 45 graus. Entendeu? Então, quer dizer, ele tem a transformação, né? Que o condensador é passar o gás para o líquido. Essa é a transformação. Eu aumento, de vez em quando, até na metade, eu tenho metade de gás, metade de líquido. Quando eu tenho deficiência de temperatura, eu começo a ter um quarto só de líquido e mais gás. Então, minha pressão vai ser maior, que é gás, né? Menos líquido, menos produção, menos frio. Vamos falar frio é a palavra calor, né? Mas aí, vamos falar o nosso linguajar frio, lá, né? Para refrigerar. É a excelência de calor. Entendeu? Aí, o que acontece? Aí, você vai começar a transformar no fim do cilindro para frente. Aí, não interessa mais. O frio, o frio, ele é igual à escuridão. Não existe, né? É, não existe. O que existe é a ausência de calor e a ausência de luz. Aí, deu o nome de frio e escuridão. É. Então, é preciso, né? Assim, o conselho que a gente dá é, você que vai trabalhar com o Expresso, buscar conhecimento. O sistema de refrigeração é o mesmo desde que surgiu a refrigeração no mundo. Não muda. O que muda é a automação. Vai sempre melhorando, né? Menos energia nos equipamentos. Mas o sistema é o mesmo. E a máquina de sorvete é o sistema fechado. Então, entender. Ah, é o gás. Que gás que é? Aquele gás? Estuda um pouquinho sobre o gás. O que ele faz? O que ele não faz? O que é legal que não é? O que tem lá? É capilar? Não é capilar? É diferente? É válvula de expansão, por exemplo? O que ela faz? Condensadora. O que ela faz? Condensadora é o pulmão da empresa, da máquina. O cilindro. O cilindro é a condensadora ali, né? Que é evaporadora, né? Quer dizer, que está ali congelando o sorvete, né? Mas por quê? Por que que não congela? Por que que não? Então, isso aí é legal. Quando você tem a máquina. Por isso que a gente desenvolveu esse curso nosso, né? Para a pessoa entender sobre máquina, primeiro entender sobre a refrigeração, entender sobre máquina, entender a importância da preventiva, quais são as partes de preventiva que tem que fazer na máquina e os principais problemas que ela consegue resolver, porque nós não temos técnico no mercado para atender todo mundo. Entendeu? Eu acho que o número de máquinas é muito grande, né? É muito. Tem poucas pessoas qualificadas, né? Tem máquinas no Brasil. Então, vocês têm um curso, Kleber, que vocês falam sobre essa parte de manutenção, para a pessoa entender como que funciona o equipamento dela. Fala um pouquinho desse conteúdo do curso. Começa do básico ali, para entender sobre refrigeração, né? Depois, parte para a parte de preventiva, toda a teoria de preventiva e quais são as partes da máquina que é dada preventiva, né? Depois, entramos na parte de... Ah, também tem um módulo que é de entender ponto, entender máquina, produção de máquina, diferença de um bico, três bicos, cinco bicos, sete bicos, tem toda essa parte também. O ponto de venda, a gente fala também. Entramos para a preventiva, que é o terceiro módulo. O quarto módulo lá é a parte de corretiva. Então, a gente explica tudo, quais são os principais problemas que dá na máquina, que a pessoa consegue resolver e a máquina continua faturando para ela. Eu acho que isso é muito importante. E aí, que nem você falou, tem coisas que realmente o técnico precisa. Mas se ele continuar com a máquina faturando, até o técnico chegar a resolver, entendeu? Então, aqueles problemas pequenos, vamos falar assim, ele consegue resolver na hora, né? E depois a gente tem alguns módulos de bônus, que por exemplo, é um curso na Companhia. Meu pai vai ensinar a operar a máquina de sorvete dentro da Companhia. Esse curso foi trazido para o bônus. Meu pai cobra a hora dele, o deslocamento. É três horas de curso, que ele dá lá, porque ele explica tintim por tintim. Então, está nesse bônus também. Tem o bônus também de condensadora, como lavar corretamente. Porque vira e mexe, tem gente ligando para nós, falando que entortou a condensadora. Então, tem que saber o que lavar, que produto usar, como lavar. Então, tudo isso é explicado. Também é explicado como lavar a máquina. Tem gente que deixa a água parada na máquina, isso não pode. Contaminação cruzada, gera bactéria, gera um monte de coisas. Não pode deixar a água na máquina, né? Depois que lavou. Então, tem gente que está ensinando. E nós temos um checklist. Então, é legal esse checklist também, porque você vai comprovar. Se não é você que é operador, ou seja, é funcionário, ele vai ter que assinar. Ele tem que marcar o que ele fez diário, o que ele quer fazer semestral, o que ele quer fazer mensal. Então, está tudo marcado certinho. Fala o grupo no Telegram, né? Que pode discutir com nós lá, a gente vai responder. Pode perguntar tanto no videoaula, como também lá no grupo. Pode sugerir vídeos. Ah, eu estou com uma dificuldade aqui, que eu preciso trocar uma peça. Que nem nós gravamos agora uma troca de rolamento. Vai subir essa aula para o curso. Como trocar o rolamento. Então, às vezes, até os alunos têm as sugestões, né? E a gente grava também, ensinando como fazer. Que legal. E como que a pessoa faz para se inscrever, Kleber? Ela tem a opção de se inscrever direto pelo seu site? Qual que é o site? Tem o link na bio, né? No nosso Instagram, arroba mundogelato. Tem um link lá. E a pessoa, tem alguns links lá que a pessoa escolhe, né? Tem o site, né? Para comprar lubrificante. Calda e coca, a gente tem para vender. Bauru de chocolate. E açaí também para ligar. E dar liga, né? Na máquina. E também tem sobre o nosso curso lá. Vai abrir uma página, que vai estar tudo explicativo. Vai estar um vídeo nosso, explicando. Tudo decorrer da página. Tem toda uma explicação. Tem um suporte técnico nosso lá. Que é das 8h às 10h da noite, se não me engano. De sábado, acho que até meio dia. Ou 4h da tarde, uma coisa assim. É uma empresa terceira que cuida disso. Então, tem suporte. O que eles não souberem, vai vir para a minha pergunta. Eu vou responder. Então, é tudo garantia. Tem tempo de garantia de testar. Se não gostou do curso, nós desenvolvemos 100% de dinheiro dentro daquela garantia. E tudo certinho, tintim por tintim. A gente procura ser o mais honesto possível. Então, a gente traz produtos de qualidade. Quer trazer custos de qualidade. E a gente quer fazer com que o sorveteiro, ele se dê bem. É uma pessoa que se esforçou para comprar uma máquina. Para montar um pontinho. Então, a gente quer que ele tenha o melhor conhecimento possível da máquina. E os melhores produtos também para usar e fidelizar o cliente. Isso é muito importante, cara. A gente precisa ter realmente essa comunidade de pessoas interessada em ajudar essa massa, que é os sorveteiros. Porque eu vejo que esse mercado de sorvete, cara, ele tem muito tabu. O pessoal não conhece muitas coisas ainda. Os sorveteiros são bastante fechados para algumas coisas. Aí ficam sempre dependendo de terceiros para resolver as coisas. Eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso que vocês já vêm fazendo há um bom tempo, que é levar a educação para o pessoal. Para o pessoal entender o que é a máquina, como prevenir, como ter o melhor resultado. Acho que isso é o que faz a diferença e é o que esse mercado precisa hoje, cara. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E hoje a gente está passando por uma... A gente vai começar uma reformulação da empresa agora. E vai vir novidades bem bacanas. Nós vamos trabalhar alguns pilares diferentes, né? Então, logo, assim, com o passar dos dias aí, nós vamos começar a divulgar algumas coisas e tal. Então, o Mundo Gelato vai ser uma... Vamos falar uma escola para o Expresso, né? As máquinas do Expresso. Mas a gente vai vir com uma coisa nova, uma inovação, uma novidade, parceria. Então, mais para frente, as pessoas vão saber o que vai estar acontecendo aí com a empresa. É divulgar na hora certa, na hora que estiver tudo formatado, tudo rodando, né? É, certinho. Perfeito. Eu tenho certeza que vai ser coisa boa. A gente deu uma pausa, né? A gente deu uma pausa nas gravações, porque foi necessário essa reformulação interna nossa, né? E, lógico, a gente vai postar algumas coisas lá. Quinta-feira vai ter o vídeo nosso lá esse mês. Essa live, se você me permitir, eu vou postar lá também. Claro, já está permitido. Mas daí vem coisas maiores e bacanas aí para o pessoal aí, que quer realmente se profissionalizar no mundo do Expresso. Show de bola. E eu sei também que você desenvolveu aí um lubrificante, né? Para a máquina lá. E a gente tinha combinado de liberar um desconto para o pessoal que estiver na live, né? Para a galera que quer prevenir esses problemas futuros aí nas máquinas. Que quer trabalhar de maneira correta e parar de usar a manteiga na máquina, né? Exatamente. A gente está vindo com um desconto bem bacana para vocês aí, né? Que é do Clube do Sorveteiro, que acompanha o Clube do Sorveteiro, que está acompanhando o Mundo Gelato. E pensando também, por exemplo, as outras pessoas que vão vir fazer a live aqui, né? Desenhando sorvete com a Pamela, a escola de açaí da Amanda, que são amigas nossas, né? Então, pensando em tudo isso aí, para o evento ser bem bacana, né? A gente pensou em dar 30% de desconto na compra direta do nosso site. E tem em três estados, que é São Paulo, Rio e Minas, que nós enviamos de graça. O frete está incluso. Então, a gente quis dar esse benefício aí para o Clube do Sorveteiro, né? Essa oportunidade de poder conhecer o produto. Então, tem lá uma bisnaga, pode comprar, cinco bisnagas ou kit com dez, né? Então, é uma oportunidade aí dando 30% de desconto para você conhecer o nosso produto e verificar realmente se funciona ou não. A gente vende para o Brasil todo. Tem uma demanda muito grande de venda, né? Pega um lucro aí para mostrar. E a gente quer dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem o nosso produto, né? Então, está aqui a nossa bisnaguinha de 100 gramas e chega para você aí em todo o território nacional. E como que o pessoal faz para ter esse desconto, Kleber? É, vai ter o site nosso, né? Que é o mundogelato.com.br Na hora de escolher o produto lá na aba da lubrificante, né? Vai clicar, né? Vai para o carrinho. E aí, na hora que você for fazer o pagamento, vai estar uma caixinha que vai estar escrito cupom de desconto. Aí você digita lá, é lubre 30%, né? Lubre tudo maiúsculo. Isso, coloquei na tela aqui já, o pessoal já está vendo já. Lubre 30%. 30%, o porcento é aquele sinal do porcentagem, né? Então, tudo maiúsculo, digita lá. O sistema já vai reduzir os 30% do valor final. E aí, só dá o comprar lá, passa cartão, boleto. Só não faz chover, ela não sai. De resto, faz tudo. Tendo 30% de desconto, já está ótimo, né, cara? E é três vezes sem juros. Três vezes sem juros. O Anderson. Olha que massa. Tem essa condição também. Comprando esse kit aí, é muito mais barato do que ter que comprar todas as outras peças da máquina, que o preço, né? Não, com certeza. Não que ele não vai comprar, vai chegar uma hora que ele vai precisar comprar, mas... Aumentando o meu faturamento, né? E deixando isso aí lá pra frente, melhor, né? E gastar menos num ano, né? Isso, tem que fazer essa conta a longo prazo, né? Que às vezes você quer abastecer o carro com o combustível mais barato e não pensa lá na frente que vai danificar o motor, né? Aqui é a mesma coisa. Tem borrachinha que sem lubrificante estoura só na hora de pôr. Então, importante. Então tem que ter, sim, esse cuidado. E tá aí. Esse é um benefício em parceria do Clube Sorveteiro com o Mundo Gelato. 30% de desconto pra quem adquirir aí o lubrificante lá. Fechou? Então, a gente já atingimos aqui uma hora de live. Eu acho que muito conteúdo pessoal. Eu acho que, né, gostou bastante. Essa live vai ficar gravada. Então, a galera que não pôde entrar aqui ao vivo vai poder assistir depois com mais calma. E a gente vai ter outras oportunidades de conversar outros temas também. Que eu tenho certeza que tem muito assunto ainda. Porque esse é um mercado gigantesco, né? Ah, é grande, é grande. É grande. Legal, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fico muito feliz de vocês terem aceito aí o nosso convite. E já estão mais aqui de casa, né? A gente tá aqui agora, o canal é nosso. Logo, logo a gente tem outras lives aí. E espero contar com vocês também e poder fazer uma live aí no canal de vocês. Fechou, pessoal? Obrigadão. Bem-vindo pra participar com a gente aqui. Valeu. Muito obrigado aí pela participação. Vamos encerrando aqui agora a nossa transmissão com o pessoal da Mundo Gelato. Muito boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. A gente hoje falou aqui com o Kleber e Martins da Mundo Gelato. Muito conteúdo. Esse pessoal sabe muito. Muito mesmo. 40 anos de experiência. Não é pouca coisa, não. Então, eu tenho certeza que essa live foi muito produtiva. Se você chegou até aqui, tem lá uns 30% de desconto do Liberado. Pode aproveitar lá, que vale muito a pena comprar esse produto aí da Mundo Gelato. Fechou? Vamos encerrando a live por aqui. Muito obrigado por estar presente comigo aqui até esse momento. Amanhã a gente está aqui de novo, a partir das 7 horas, só que aí com outra pessoa. Amanhã a gente vai falar com a Daiane Campos, da Sorveteria de Sucesso, que ela vai falar muito aí de como prosperar a sua sorveteria, que esse é um tema muito importante também. Hoje a gente falou sobre como cuidar das máquinas e amanhã a gente vai falar sobre como aumentar as vendas e ganhar dinheiro aí na sorveteria. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.